Eu, eu parei se amando que... Eu, eu não me digo que... Se tair em lego, se tair em lego, se tair em lego. Ai, esse aqui eu... Como está? Sur o meu chão, eu não me lembro de ver. E há só do chão, olha o meu grande pelo lado. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Panehaare, Gokul ki Panehaare, Panehaar jaare, Panehaabhan jaare, Gokul ki Panehaare, 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 Angha, Angha, Chari, Mari, Boni, 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 Boni Marihari Nanjai Marihari Lhezri Birmi Bebari Oh 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 é é é é é é é eu Ó, bhaia, cadmuna blanda. Ó, ee? Amém. 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 E como fazer atacantes de dois? Eu falo não. Você quer fazer isso. Não, então, eu falo. Eu falo. Então, eu falo. Você vai colocar a bola. Eu vou colocar a bola. Você vai jogar comigo? Você vai jogar 미국? Eu vou jogar porque eu vou jogar. O que Deus não se torne a bombardecer e não se torne a bombardecer. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é?